Copa do Mundo 2010, nós estamos aqui no restaurante Brasília e Grill. Hoje duas festas ao mesmo tempo, Dia dos Pais e o segundo jogo aqui do Brasil. Orlando, como que vocês estão conciliando essas duas grandes festas? Pois é, hoje estamos bem movimentados aqui, estamos lotados, a casa é lotada, para assistir o jogo e nem pensar mais em reserva. Mas pode vir de qualquer forma, se você tiver a fim de vir para ver o jogo, porque nós vamos estar com dois telões no basement. Com drinks e aperitivos à disposição. Nós temos um time aqui, que é um time campeão, que são os funcionários do Brasília e Grill, que estão vestidos a caráter, cada time, cada jogador, cada garçom, boss boy e tal, na realidade está vestido com a camisa da seleção brasileira. E como se fosse um jogador, porque o nome da camisa é deles. Exatamente, e é o time da Copa Campeão de 2010. Como vocês podem ver aqui na foto, olha, 2010, Newark, localização da Copa, e o time vencedor Brasília Grill. Nós estamos muito felizes, porque a casa está cheia, vai estar cheia daqui a alguns momentos, por causa do jogo, e também porque é dia dos pais. Nós vamos rifar alguns gift baskets do Boticário. Então, só vamos rifar depois do jogo, dá tempo ainda. Então, dá tempo de vir aqui para participar da festa, comemorando a vitória do Brasil e, quem sabe, ganhando um gift aí da Boticário. É isso aí, gente. Olha, nada melhor do que comemorar o Dia dos Pais e a Copa do Mundo, é claro. E não é só hoje, não, porque tem muita coisa para frente para começar ainda. E aí, Orlando, os preparativos para frente, como é que vai ser? Olha, não percam, dia 25, sexta-feira que vem, às 10 da manhã, nós vamos estar com telões digital, estilo aqueles do Times Square, gigantes ali no parking lot, com bandas, samba, show de mulatas e festival do chope. Paga uma pequena taxa para entrar e bebe chope a vontade o dia todo. E venha para comemorar a vitória do Brasil, é só para Portugal. É isso aí, gente. Muita festa ainda para acontecer. E é claro que o Brasil Alegria tem o melhor de tudo para você. Muito obrigada, Orlando. Obrigado a vocês. Parabéns aí pela cobertura da VGTV.com. Obrigada.